Salve, salve galera! Tudo certo? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Hoje eu vou falar um pouco aqui do meu aquário comunitário, mas antes eu gostaria de contar pra vocês, comentar com vocês, né? Acho que eu tinha até falado no vídeo anterior sobre uma novidade, uma possível novidade. Hoje, realmente se concretizou, eu tô indo morar no interior de São Paulo, recebi uma proposta de emprego e até tô em busca de uma melhor qualidade de vida. E nessa mudança aí eu vou ter um pouco mais de tempo livre, principalmente em casa. Resolvi me dedicar um pouco mais ao hobby, principalmente na criação de camarões na Eucaridina. Então, provavelmente esse daqui é um dos últimos vídeos do canal aí esse ano. Então resolvi filmar um pouco aqui do meu comunitário, que eu nunca tinha filmado. Passar um pouquinho aqui do setup dele. Enfim, só deixar o registro aí mesmo, porque como eu vou ter que desmontar tudo, essa montagem aqui eu vou perder e infelizmente ela tava começando a ficar bem bonita. Enfim, vou começar aqui. O aquário tem 108 litros, as medidas são 80 por 30 por 45. A filtragem dele, eu tô usando um Atman HF600, se eu não me engano. E aqui eu tô usando uma bomba de 500 litros por hora, com um improvisozinho aqui. Joguei essa mangueira dentro de um copo de Hang-On, que é bem maior que o do Atman. E deixo esse copo de Hang-On bem cheio de mídia. Vou mostrar pra vocês aqui, deve estar bem saturado. Aqui o... O porigem. E aqui os dois filtros, né? Aqui a gambiarra da iluminação. Enfim, aqui a filtragem tá dando aí mil e pouquinho, mil e duzentos litros hora. A esponja aqui tá bem saturada, eu preciso limpar ela, mas eu acabei de chegar de viagem, então... Eu vou dar uma geral no aquário, vocês podem ver que o vidro até tá meio sujo. Vamos lá, aqui eu tô usando o substrato, tô usando o Manado, da JBL. Esteticamente ele cumpriu bem o papel dele, mas pras plantas, a princípio, como vocês podem ver, eu tenho algumas coridoras aqui. Então pras plantas, a princípio, ele é meio chato, porque ele é bem leve. Então as plantas acabam soltando aí do substrato com facilidade. Mas eu gostei bastante, apesar dele esfarelar também. O substrato fértil, eu tô usando um aqui que eu não lembro o nome, mas é um bem badarosquinha. Não aconselho usar, acho que é planta fácil. Prefiro o M-Breda mesmo. A fauna, vamos lá se eu vou conseguir lembrar de cabeça. Aqui o rei do aquário, né? Um bicolor, bem grandão. Eu tô com 14 neons. Um paulistinha, que esse paulistinha até tem nos vídeos aí no canal, ele nasceu aqui. Tô com três camarões fantasma. Tenho dois sumatras verdes, que acabam apanhando bastante do lábio. É uma briga aqui. Quem tem sumatras sabe que eles são bem pentelhos, então aqui eles arranjaram sarna pra se coçar. Porque o lábio aqui não deixa barato. Aqui eu tenho quatro coridoras, duas albinas, uma esterbai e uma véu, que tá ali no fundo. Tenho quatro tetras desse silver, alguma coisa que eu não vou lembrar. Que infelizmente eles apanham bastante também. Esse daqui tá bem judiado. Eles apanham bastante do lábio na hora de comer, então eu pretendo até trocar eles de aquário depois dessa mudança. Tem um casco do banjo também, que infelizmente é impossível de achar ele. As aparições dele são bem raras. E a iluminação aqui... Vou levantar o tempo pra vocês. Aqui eu tô usando três LEDs da Golden. Duas de 12 watts e uma de 7 watts, se eu não me engano. As tubulares é uma Growlux T8, se eu não me engano. Essa LED SKRW, que ela é branca e azul. E uma tubular de LED comum. Tá dando uns 70 watts por... No aquário inteiro. Uns 3.000, 4.000 lumens. 3.800, 4.000 lumens. E eu acho que é isso aí. Esse daqui é o aquário mais antigo que eu tenho em casa. Acabei nunca filmando ele, porque eu tomei uma surra aqui das algas, principalmente as petecas. Então, acabei nunca filmando ele, porque ele tava esteticamente bem... Bem tosco. E agora que eu tô conseguindo controlar elas, consegui controlar, infelizmente eu vou ter que desmontar ele. Aqui as plantas também, eu tinha acabado, eu quase esqueci de falar, mas... As plantas aqui são praticamente as mesmas dos outros aquários. Sagittária subulata. A Higrófila. Eu não sei qual variedade que é, mas... É uma Higrófila. Ludividia red. Bacopa. Aí aqui eu tenho o musgo de java e flame. Umas elodias aí. Uma... Anúbia. Anciolata, acho. Não sei exatamente a pronúncia, mas acho que é isso daí. Estorogine, Alternantera e As Vales Nérias. Enfim. Acho que é isso. Registrado. Um abração pra todo mundo aí. Valeu, falou!